E aí, tu viu o GTA San Andreas e pensou, dá pra fazer um compilado aqui, hein? É, daí eu ficava vendo os compilados que a galera fazia, era tipo os compilados indo meio adomba. Cheguei! Cheguei! Pode, cheguei! Dá uma campainzinha aí, me dá uma servazinha. Dá pra subir lá com a moto? Tá, com certeza. Vamos pro segundo andar, beleza? Vocês me atendem lá. Passando, passando. O cara levou drive-thru da forma errada, cara. Pô, foi mal aí. Cara, eu não consigo nem de cadeira. Vem de um pouquinho de trás, velho. E aí, cara, tu fez uns compilados? Aí eu ficava vendo os vídeos, fazia uns memes, aí foi isso, né? Nossa, sim. Aí eu lembro, aí toda vez a gente falava, venistério, tu é o pica. Essa época foi maneira, foi tipo, nossa, estão vendo meus videozinhos irados. Que foda, né, mano? Aí, aí chegamos aí, né? Um dia subindo. Um restaurante de moto.